Os Cavaleiros da Arábia. Uma armadilha para aturar. Pronto, o saco de água está cheio. Já podemos voltar para o acampamento, Zazum. O que é isso, Zazum? Bem, os ratos do deserto saem do buraco. Está cercado, bandido. Eu aconselho a se entregar sem luta. Bem, o seu conselho é inútil, Bangor. Como quiser. Pegue-no! Uma tempestade de areia virá bem a calhar. Vamos! Idiotas! Ele é apenas um! Vamos! Atrás dele! Depois de uma tempestade de areia e um banho faz um bem. Você venceu, Racine. Proponhe uma trégua. Uma trégua? Como posso confiar em você? Eu deponho minhas armas. Pode discutir os termos de paz pelos Cavaleiros da Arábia com o Sultão Negro em pessoa. De acordo. Excelente. Bacar espera por você. Eu aviso, Bangor. Nada de truques. Você tem a minha palavra. O que é isso? Uma tenda vazia. Outra traição de Bangor. Agora ele está preso. Cortem as cordas. Depressa! Amarrem-no! Mas, Bangor, o que faremos com aquele animal orelhudo? Deixem que volte para os Cavaleiros da Arábia. Saberão que Racine foi preso. Isso trará Turan a Bagdá. E ele cairá na armadilha. Zazun voltando sozinho do poço significa apenas uma coisa. Sim. Os guardas do cã prenderam Racine. E nós temos de ir a Bagdá libertá-lo. Será muito perigoso, Alteza. Sim, mas temos que correr esse risco por ele. Você não, Nida. Ficará aqui com Zazun. Bess, leve-nos a Bagdá o mais rápido possível. Você manda, Turan. Do tamanho de um cavalo voador. Para, Bagdá! Eu gostaria de ir. Boa sorte. Vejam. É isto que acontece aos inimigos de Bagdá. Está com cócegas, Grandão. Bagar você pagará pelo que fez. Turan me vicará. Tudo está de acordo com o plano. Meus homens estão em posição à espera de Turan. Procurem não falhar. Senão... Iremos de pressa? Para o bem de Racine, espero que sim. Separemos-nos. Nos encontramos na cidade. Boa sorte, meus amigos. Lá está um dedo. Lá está um dedo. Rosan Kobar! Desapareceu. Mas, desta vez estamos preparados para os seus truques. Está preso. Ha, ha, ha. O melhor caminho de sair daqui é pelo buraco da parede. do tamanho de um rastro. Lá está ele, pegue. Você ficará do tamanho de um rato até chegar a hora da execução. Pronto. Vamos, entregue-se. Enquanto o Bacar mandar em Bagdá, nunca! Não poderá escapar! Depressa! Atrás dele! Ele está lá em cima, na torre! Arista ele, no meiral! Agora nós pegaremos você! Uma excelente exibição, Turan. Mas, infelizmente, a última. Capturamos os que trouxeram o mal a Bagdá. Agora verão o que acontece aos que se opõem ao poderoso Bacar. Diga as suas últimas palavras, Turan. Apenas isto, Bacar. Eu jurei livrar o país da sua influência. E juro que isso será feito. Fala como se tivesse perdido a cabeça, Turan. E isso acontecerá logo. Comecem com o grandão. Cortem a cabeça dos traidores. Pare. Saia, velha. Está no caminho. Mas só quando for feita justiça aos inimigos de Bagdá. Eu disse, saia! E leve esse animal triste com você. Zazu! Nida! Depressa, Nida! Abaixe-se! Muito bem, Zazu! Vamos libertar os cavalheiros! Preparem as flechas. Depressa, saiam da plataforma. Tenha um bom uso para ela. Aí vão as flechas de volta. Bom trabalho, Racine. Agora me ajude. Acirem! Errubem-nos! Vês? Temos que dar o fora de Bagdá. Você manda, Turan. Do tamanho de um cavalo voador. Turan, Bacar não disse que aquela gaiola era para os inimigos de Bagdá? Sim, Farik. Então, antes de irmos... Gadrim Kobar! Você pagará por isso, Turan. Um esplêndido gesto, Farik. E também perfeito, Nida. Sim. E um dia nós conseguiremos livrar Bagdá de Bacar para sempre. Turan, esquecemos Azum. Não se preocupe, Racine. Aurinkobar! Você o encolheu? Só até chegarmos ao acampamento. Depois eu o farei voltar ao tamanho normal. Agora, não importa o tamanho do Azum, ele terá sempre um grande coração. Eu concordo. Os Cavaleiros da Aragua. O Encontro dos Cavaleiros. Uuuh! Pácar! Passagem! Vem passagem para o conquistador de Bagdá. Mácar! Finalmente, Bagdá é minha Toque para o palácio, vamos Bacar capturou a cidade, Alteza É melhor fugir, vamos, rápido Finalmente, nos encontramos, Turan Saudações, Tirano Gorducho Acabem com ele Isto não quer dizer adeus, Bagdá Eu reconquistarei o meu trono Bangor, prenda-o, perderá a cabeça Hei de prendê-lo Não deixem pedra sobre pedra até encontrar Turan Eu estou aqui, Bangor Lá está ele Atrás dele Está acercado Confia em mim, Alteza Turan Cobar Desapareceu Perdoai por transformar vossa real Alteza em simples fumaça Mas isso foi muito mais rápido que usar a porta E a quem eu devo agradecer? A Farik, o mágico Mestre da magia Desafiador do inacreditável E senhor do desconhecido Mas é melhor sairmos logo daqui, Alteza Poderíamos usar um tapete voador É pena, mas eu estou em falta de tapetes voadores Mas uma mesa voadora resolve Flotar, comar Fazemos botar uma porta Duran deve estar lá embaixo Abram Lembre-me de encomendar uma dúzia destas mesas, Farik Eles não irão longe Eles não irão longe Nós também podemos voar por mágica Mas para onde nós iremos? Minha prima, a princesa Nida Está em visita ao Calipa de Algabal Ele nos ajudará Turan, veja Estamos seguindo Lá adiante, Farik As cavernas do destino Depressa, para a entrada Podemos segui-los, Bangor Não, a caverna vai dar em Algabal Nós estaremos lá Esperando por eles Escafamos O que é isso? Veja, lá em cima Não tema Transformarei esse horrível gigante No inofensivo anão Radan Escute, não podemos ser amigos? Ah, não temos amigos Só queremos ficar na sua caverna, grandão Até que os guardas do Sultão Negro passem Ah, vocês também estão fugindo dele? Então, por que estamos brigando? Estamos do mesmo lado Eu sou o Racino, o Ford E quem são vocês? Meu amigo Farik, o mágico E eu sou o príncipe Turan Eu jurei livrar Bagdad do tirano Bacar E nós vamos a Algabal buscar ajuda? Os homens de Bacar já tomaram Algabar E o Calipa? E a minha prima, a princesa Nida? Prisioneiros Então eu irei lá para libertá-los Nós iremos com vocês Bem, isto é um modo de derrotar Bacar O que é isso? Quando eles nos virem descendo sobre eles Eles vão rir até morrer Eu só permiti que usasse o meu fiel Zazu Como transporte Porque eu quebrei a mesa voadora de vocês Mas verão quando entrarmos na luta Que ele é capaz de se defender Por que você o chama de Zazu? Um pochão na cauda dele explica isso Assim? Não Observem a perfeição desta linda joia do leste Como se atreve a pôr as mãos numa princesa? É a princesa Nida Que bom ela estar do nosso lado Racine, pode me atirar no tablado? Oh, isso é fácil Darei cabo de você Durã, ainda bem que você chegou bem na hora Depressa, minha prima Siga-me Caíram na armadilha Agarrem-a Aqui, Nida Nós os despistaremos Foram por ali É a moça Fomos enganados Por ali, idiota Desta vez não nos engana, menina Solte-me Eu sou o Bangor Você ainda é a maior dos espaços, Nida Depressa Pelo muro Ei, é falta de educação a botar Turã, estamos cercados Com a ajuda de Bels, eles terão uma chance Esperem, meus amigos Surjam elefantes Guardas Derrubem-nos Atrás deles Venha cá Beleza Bem, se não fosse você, nós não escaparíamos Obrigado, Fred Parece que todos nós somos dotados de habilidades incomuns Racine com a sua grande força Farik com suas maravilhas de mágica Nida com a sua habilidade em disfarce Eu com a agilidade de um acrobata E você, Bis, com os seus animais Poderíamos juntar nossos poderes para formar uma força invencível Sim, e livrar a região do tirano Bacar Você nos chefiaria, Turã Sim Então apertemos as mãos e façamos um juramento de fidelidade Unamos-nos como se fôssemos um E nos comprometamos a trazer liberdade e justiça ao país E deste dia em diante Seremos conhecidos como os Cavaleiros da Arábia É mesmo Esquecemos de você, Poderoso Azul Cavaleiros da Arábia Os Cavaleiros do Céu e do Deserto Versão Brasileira TV Cinezon Não podemos voltar de mãos vazias Hazmed Cabu ficaria curioso Veja, tem que vigiar aquelas tendas Ótimo, levaremos tudo que for de valor Certo Não há nada ali, além de uns idiotas dormindo Veja nas outras tendas O que é isso? Um estúpido jumento Paraí O que foi, Cavaleiros? O que foi, Cavaleiros? O que foi, Cavaleiros? Tureira, vija Os Cavaleiros do Céu Homem de Cabu deve estar trabalhando para matar Tote-me! 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 A viagem será perigosa, mas confortável Fizerem um bom trabalho, Cavaleiros Fizerem um bom trabalho, Cavaleiros Fizerem um bom trabalho, meus Cavaleiros Você dará um ótimo preço no mercado de escravos de Bacar. Eu não contaria logo as moedas, malvado. Os cavaleiros da Arábia me libertarão. Está enganada. O caminho para minha fortaleza é o caminho da morte. Ninguém conseguiu passar vivo. Estamos perto da fortaleza dos cavaleiros do céu. Fiquem em guarda. Lá em cima, temos companhia, morcegos gigantes. Deixem que eles venham, eu cuidarei deles. Acho que a palestra é demais. Veja bem, Racine. Veja como é que se faz. É aqui que eu caio fora. Vamos, travesseiro. Seus travesseiros são muito bem treinados, Farik. Obrigado, Turan. Mas, infelizmente, eles também podem se rasgar. Oh, bem em tempo, Zazul. Vamos embora. Para longe, Zazul. Muito bem, agora procuremos Naida. Entrar na fortaleza não será uma tarefa fácil. Ah, mas você esquece a força de Racine, né? Não, Racine. O barulho alertará a sentinela. Mas não se a sentinela não puder ouvir. Rosan Rollie Pop. Obrigado, Farik. Caminho aberto. Chegou a hora de você ser levada para o mercado de escravos de Bacar. E onde estão os cavaleiros da Arábia de quem você falou? Devia olhar para o alto da escada, Cabu. Os cavaleiros da Arábia estão aqui. Atrás deles. Peguem as suas espadas, depressa. Do tamanho de um infofótamo. Ainda vim que eu não desci de greveça. Depressa, Naida. As escadas. Eles não devem escapar. Examinem a fortaleza. Para onde eles foram, Abelha? Por ali. Diga-me. Uma Abelha? Uma Abelha de nossa fortaleza? Atrás dela. Velho, em que direção a Abelha foi? Por ali. Tirei-os do caminho. Os seus disfarces os fizeram andar em círculos, Naida. Turá, veja. Nós caímos em cima da fortuna dos cavaleiros do céu. Precisamos fazer com que voltem os legítimos donos, antes que Bacar ponha as mãos nela. Façamos uma armadilha. Palhaços! Por que não podem encontrá-los? Procurem em toda a fortaleza. Desculpe, pode me dizer como se faz para sair daqui? Um cavaleiro da Arábia. Prém-no-no. Kabum, ordena. Atrás deles. Com mil trovões, eu os zanguei. O plano deu certo, Turan está chegando. Preparem-se. Do tamanho de um macaco. O resto é com você, Farik. E Zazun? Não se preocupe. Garanto que nossa arma secreta funcionará. Embora Zazun não saiba de nada. Ele está indo para a sala do tesouro. Um erro muito tolo. Você está preso. Agora, Farik. Vamos, mandi prazo, Zazun. Está pronto, Farik? Estou pronto, Turan. Nossa caravana será uma bela visão para o povo no deserto. E Kabu será uma boa visão para os carcereiros. Mas eu prometo, vocês vão pagar. Os cavaleiros da Arábia. Vejo que os guardas de Bacara agora brigam com meninos. Então, Racim vai lhes ensinar boas maneiras. Quero agradecer por salvar a minha vida. Os cavaleiros da Arábia estão sempre dispostos a combater Bacara e seus asseclas. Os cavaleiros da Arábia, então talvez possam ajudar o meu pai, o califa de Alarit. Será uma honra. Vamos voar para a caverna onde estão os outros. Rotam, flotam! Você primeiro, meu amiguinho. Abre-te, César. Os soldados de Bacara estavam levando meu pai e eu para Vagda, para cobrar o resgate. Mas eu consegui escapar do acampamento. Não se preocupe, Príncipe Haji. Nós salvaríamos seu pai antes que possam entregá-lo ao tirano Bacara. Estamos com sorte, Aldeus. Estão todos dormindo. Devem estar guardando o califa. Não façam barulho. Vieram salvar o califa. Mas Bangor não se deixa apanhar dormindo. Vem o alarme. Num instante, isto aqui estará cheio de soldados de Bangor. Mas uma pequena mágica irá detê-los. Assim eu espero. Alakazar, alakazar! Ah, isto aqui precisa de uma pequena limpeza. Está pronto, Bicho? Estou pronto. Olhos de um jumento. Eles levarão algum tempo para se livrarem desta confusão. Ora, o califa subiu. Bangor levou-o para Vagda. Agora o que vamos fazer, Turan? Nós iremos para Vagda. Alto! Abra a porta! Traga uma mensagem importante para Vagda. Alto! Primeiro vejamos o que há nesta cesta. Vazia! Esta aqui também está vazia. Ora, o que esperava encontrar? Os Cavaleiros da Arábia? Já podem sair. Não há perigo. Um ótimo esconderijo, Nida. Mas que dor de cabeça. Ai, e a minha é duas vezes maior. Na próxima vez, experimentem ser elefantes. Temos que descobrir onde o califa está preso. Isto é o calabouço. Mas como examinar as celas? Virei onde prenderam o califa. Do tamanho de um rato. Você é o califa? Sim, sou eu. É tudo o que eu quero saber. Tenha razão, Fran. Ele está no calabouço. Mas como vamos entrar? A porta está fechada. É simples. Usaremos a chave. Prozão rota! Já pode voltar para a sua cidade. Mas e o meu filho? Ah, sim! O príncipe Hade, eu ia me esquecendo. Rodan Comar! Hade! Depressa! Saiam daqui! Adeus, meus amigos. E obrigado, cavaleiros da Arábia. Cumprimos nossa tarefa, precisamos sair da cidade. Vocês não sairão daqui, cavaleiros da Arábia. Vocês me darão mais lucro do que o califa. Prendam-nos! Acho que já é tempo de eu também ter uma espada. Radão! Salame! Ah, o Salame! Usei a palavra errada. Rosão, espatã! Acabem com ele. Vejam! Alto! Fiquem onde estão. Por aqui. O rio é a nossa saída. Já revistamos a cidade. Os cavaleiros da Arábia não foram encontrados. Já tem de encontrá-los. E não irão para o lugar deles no Calabocco. Ali são eles. Atirem! Mais uma vez nós conseguimos vencer Bacar. Oh, não! Esquecemos de Zazum. Então nós temos que ir buscá-lo. Temos que estar sendo mal tratado. Eu acho que Zazum ainda assim dará um jeito de sair. Os cavaleiros da Arábia. O mágico Ramnazzar. O mágico Ramnazzar. Beijo que deseja. Ahá! O vangoros pegou. Bia Bia! Bia Bia! Estão se aproximando, sora. Vamos retardá-los, racista. Agora as flechas de Bangor vão silenciá-los para sempre. Do tamanho de um pássaro. Sim, Zazum, é um lindo dia para nadar. Eu voltarei, cavaleiros intrometidos. Tem pensado, meu providencial amigo? Obrigado, Turan. Agora vejamos até onde eles irão. Num tapete mágico tão ordinário? Não irão longe. Terá tudo que você pedir, mágico. Dê um fim nesses cavaleiros da Arábia. Isso será feito. E quando acabar o serviço, receberá recompensa em Bagdá. O que está havendo com esses tapetes? É mágica, Racine. Alguém nos tem em seu poder. Zazum, eles estão em perigo. Nós temos que seguir. Estamos sendo arrasados para as montanhas ardentes. Veja. É o templo do mágico maligno, Ramazar. Então, Bacar contratou os seus serviços, hein, mágico? Sim, vocês ficarão aqui para sempre. A moça virá mais tarde. Oh, paramos de girar. Os nossos corpos, mas não a minha cabeça. As luzes. E logo as trevas eternas. Nada, não ser minha mágica pode quebrar esse ser. Devem estar ali. Como vamos entrar? Quem procura o mágico? Ninguém pode entrar sem permissão. Abra o portão, que não vou transformá-lo num rato. Ah, entre grande mágico. Conseguimos, Zazum. Conseguiu, sim. Guarda! Zazum, são apenas estátuas. Já chega, Zazum. Quer que o mágico nos ouça? O mágico não só ouviu, mas também nos prendeu. Tragam os dois aqui. Muito bem, Zazum. Agora vamos procurar Turan. Desapareceram. Tem que haver uma saída. Talvez um pouco de luz ajude. Rosan Cobar. Há uma passagem por trás da parede. Mas não há porta. Então eu farei uma. Se me permite, Racine. Rosan Cobar. Viram? O meio mais fácil. É, muito mais fácil. Vem vindo alguém. Eu cuidarei desse alguém. Ah, Turan. Conseguimos encontrar Nida. Zazum também. Eu o ri. Obrigada por nos encontrar. Precisamos sair daqui. Veja. Veja. Aquele arco. Deve levar aos aposentos do mágico. Vamos embora. Vem ter um grande guerreiro. Vem ter um grande guerreiro. A moça e os juventes que apaiam. Vem ter um grande guerreiro. Vem ter um grande guerreiro. Vem ter um grande guerreiro. Dê-me o livro, Rozan Kobar. Entregue-me depressa, brinda aquele impostor. Não, não idiotas, aquele que é o impostor. Vamos, salte-me. Pegue o livro. Turan, pegue. Parece que eu estou cercado. Eu darei um jeito nisso. Rozan Kobar. Desculpem desapontá-los. Agora o livro é meu outra vez. Ele pegou o livro. Isso você terá. O arará. Vamos farei que use sua mágica. Rozan. Aqui estaria sem esmagalho. Do tamanho de um macaco. Vem do rei. Se ele ficar sem o livro, perderá os poderes. Agora que temos o livro, vamos embora, cavaleiros. Vamos. Guardem. Agora. Depressa, Zazum. Pegue o livro. É o meu livro. Não faça isso. O galho vai quebrar. Aqui será o suficiente para eu pegar meu livro e destruir. Não devíamos, mas traga-o de volta. Rossan Cobar. Solte o vacino. Deixou o mágico ir ao encontro de Bacar? Por quê? Para ele cobrar a recompensa por haver destruído os cavaleiros da Arábia. Os Cavaleiros da Arábia. O desafio. Bacar, o generoso governante de Bagdá, anuncia um concurso para saber quem é o homem mais forte do reino. Vejam, isso será o prêmio. Um grande acontecimento em Bagdá, Fure. É, você está se esquecendo de alguma coisa. Oh, sim. Um concurso para saber quem é o homem mais forte do reino. O quê? Todos sabem que Racine é o homem mais forte de toda a Arábia, e todo mundo. Bacar também sabe disso, Racine. Então eu vencerei o concurso. É uma armadilha. Não importa. Faric. Eu sei, Duran. Rosan, Cobar. O que é isso? Desculpe, Racine, mas é sorte você se acalmar. Sim, queremos que você seja o homem mais forte do reino. Duran, desapareceu. Veja. Vê, encontre ontes que seja tarde. Do tamanho de uma borboleta. Se pressa. Se posso enganar B, posso enganar qualquer um. Apresentamos o orgulho da Arábia. Ala Ali, o forte. Nada mal, nada mal. Poderá vencê-lo, meu velho. Assim, grande sultão. Ala Ali, como a ponte humana. Eu aguento o peso de um elefante, Alteza. Sou o mais forte. Dê-me o meu prêmio. Realmente você é tão forte quanto aquele renegado cavaleiro árabe. O idiota que se diz chamar Racine, o forte. Meu prêmio. Antes você tem que derrotar o meu campeão. Num combate de morte. Agora, a jaula. Tire esse disfarce, tolo Racine. Eu sei que é você. Sim, eu sou Racine, o homem mais forte do mundo. Mas não vai viver para gozar a sua fama. O meu campeão ainda não terminou. Ainda sou o mais forte, Bacar. Lá está ele, atrás dele. Apenas um aviso, Racine. Não pode fugir. Meus homens o cercam. Então lutarei com todo o seu exército. Lutaremos juntos, Racine. Não, esta luta é minha. Ah, o que é isto? Minha armadilha pegou dois cavaleiros. Vá, ande. Muito bem. No tamanho de uma borboleta. Ouvindo, mesmo agora, talvez seja tarde demais. Não, Racine é apenas uma isca para me pegar. Volte e descubra o plano de Bacar. No tamanho de um topagaio. Racine será solto se eu me entregar a Bacar. Nosso encontro será exatamente no meio do deserto. Cavaleiros da Arábia, luta! Não, meus amigos. É uma armadilha para todos nós. Eu irei sozinho. Racine é refém por minha causa. Trocarei a minha vida pela dele com prazer. Bem-vindo aos meus domínios, ex-príncipe Turan. Eu me entrego, Bacar. Agora liberte Racine. Como eu prometi, Turan. Racine pode ir embora. Não quer ir embora, ô forte. Que pena, Racine resolveu ficar a compartilhar do seu destino. Sempre usando de traição. Dois estão vencidos, faltam três. Os cavaleiros da Arábia estão liquidados. É aí que você se engana, gorducho. Seus amigos não podem salvá-los. Veja, meus soldados nos cercam. Nem uma formiga poderá passar. Vejam, um acampamento de Bacar. Como chegaremos a Terracine, Turan? Eu os acharei. Rosan Cobar. E esse é o pão. Não faz barulho. Quem é? Jato. Dágons prisioneiros. Apresente-os a Bacar depressa. Gozando do seu último dia, hein, Turan? Esse dia ainda não chegou. É claro, é claro que você não espera. O que é aquilo? Uma cauda de jumento? Vocês, vocês são os cavaleiros da Arábia? Oh, não! Oh, sim! Guardas, Bancor, peguem-nos! Os cavaleiros da Arábia, guardas, atrás deles! Nós precisamos de algo realmente grande. Às suas ordens, do tamanho de um elefante. Cuide deles. Volte aqui! Oh! Mande os soldados atacarem! Não podemos combater um exército. Então as areias gigantes nos ajudarão. Cobar, razão! Cavaleiros, o caminho está aberto. Peguemos, Bacar! Mas se eu não voltar ao palácio, meus soldados arrasarão, Bagdá! Não tenho escolha, mas você será entregue ao nosso modo. Farik! Rosan Cobar! Rosan Cobar! Pare, mendigo! O que trazem aí? Um tapete para o grande Bacar. Ah, para o grande Bacar? Eu devia testar a qualidade. Mas Bacar, aquele sapo, não sabe mesmo o que é qualidade. Então, eu sou um gordo! Eu sou um asno! Até a próxima vez! Os Cavaleiros da Arábia Guia da Traição A Arábia A Arábia Um dia, Ahmed, meu filho, ficaremos livres do perverso Bacar. O que significa isso, Bangor? Logo saberá, rainha Shahira. Assine isso, majestade. Senão, nunca mais verá seu filho, príncipe Ahmed. Ótimo. Duram, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente, assinado rainha Shahira. Isto trará aqui o renegado príncipe Duram bem a tempo de ser destruído. Ha 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 ha! Veja, uma mensagem. É da rainha Shahira. Turam, um dia você salvou meu filho. Ele está outra vez em perigo. Venha imediatamente. Imediatamente? Mas nós não sabemos quando o Turam voltará. Deixaremos a mensagem para ele ler. Vês? O que temos para nos transportar? Do tamanho de uma ave de rapina. Abre-se, Sésamo. Para o palácio de Shahira. Aí vem eles. Ha ha ha. O plano está dando certo. Aqui é a sala do trono. Estranho, não há ninguém. Nem mesmo os guardas. É uma armadilha. É realmente. Do tamanho de... Não se louva, princesa Naira. Balcó. Esses anéis de ferro são inquebrados. Nem a sua grande força pode partir. Como não pode falar, você, mestre, vê-se, está em defesa. Leve-nos aonde estão a rainha e o príncipe enquanto esperamos por Duram. Um dia você salvou o meu filho. Ele está em perigo outra vez. Venha imediatamente. Ah, isso explica para onde os outros foram. Mas só pode ser uma armadilha. Porque eu nunca salvei o menino. Shahira deve estar tentando me avisar. Então temos que partir agora para o palácio de Shahira. Zazum nos levará lá. Acha que consegue, Zazum? Usaremos a entrada secreta por trás do palácio. Qual deles controla a entrada secreta? Vejamos. Um, dois, três. Ô, três! Se for uma armadilha, vejamos se podemos pegar quem a preparou. Silêncio. Silêncio. Desculpe, Racine, mas eu tinha que mandar a mensagem. Eu compreendo, majestade. Esperemos que Duram compreenda o aviso que ela contém. Ah, se eu pudesse partir estes anéis de ferro. Choco o teu fôlego. Não entendo uma palavra do que está dizendo. Assim que eu capturar Duram, serei regiamente recompensado por Bacar. Desta vez não posso falhar. Duram! Esperava Simbal, Marujo? Guardas, prenda-no! Zazum, Duram está em perigo. Ah! 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 Rá-rá-có! Oh! Está ali, cuidado, Parique. E você também, Duram. Ainda não, Bangor. Ah, não? Um fim perfeito para os camaleiros da Aráquia, não acha, Duram? Eu temo que seja inútil, Racine. Jamais escaparemos, jamais. Não se desespere, Rainha Charira. Racine ainda não está vencido. Não sabe que nada pode vencer Racine, mamãe? Sim, jovem príncipe. Mais uma tentativa. Consegui. Jamais, Bess. Depressa, Racine, solte minhas mãos. Vamos sair daqui. Do tamanho de um rinoceronte. Excelente, Bess. Eu cuido da outra porta. Será mais seguro os dois ficarem aqui, enquanto ajustamos contas com Bangor. Obrigada, Racine. Boa noite, guarda. Um prisioneiro fugiu, atrás dele. Prepare-se, Racine. Bem, pegamos dois. Vamos procurar mais. Entra em ação, Bess. Do tamanho de um gambá. Vai embora daqui, vamos. Vai embora. Vai embora daqui, vamos. Deixe-me descer. Largue-me, deixe-me descer. Silêncio, por favor. Mais algum homem? Só dois. Na entrada principal. Vamos. Juntos. Bom trabalho de equipe, Racine. Só com dois, Bess. Ande chamar um mensageiro. Parece o nosso velho amigo Bangor. Leve esta mensagem para Macar. Diga que os cavaleiros da Arábia são todos meus prisioneiros. Você disse todos, Bangor. Racine, Bess. Para nos salvar. Está cercado, Racine. É o que você pensa. Guardas, peguem-no. Ha, 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 ha. Tentem me pegar. Obrigado por me soltar. Racine, atrás de você. Reforço. Arqueiro, atirem. No tamanho de um pote. Afastem-se de mim, idiotas. Bacar ainda não terminou com vocês, cavaleiros. Enquanto isso, leva a ele uma mensagem. Os cavaleiros ainda não terminaram com Bacar. Zazum, dê uma ajuda a Bangor. Não, não, não. Afaste-se, afaste-se. Vamos, afaste-se. Eu voltarei. Eu voltarei. Os cavaleiros da Arábia. A Imperatriz Relutante. Espere, Zazum. Não resista ao mergulho naquela água. Sim, ela é a tal que procuramos. Você é muito lento. Vamos, o último a chegar é uma mulher velha. Solte-me. Solte-me. Pare com isso. O que querem comigo? Shiraz, o grande faraó de Abadão, escolheu você para a sua Imperatriz. Aquele gorducho? Isso nunca. Zazum. Veja, aí vem mais gente. Vamos embora daqui, Tassu? Zazum. 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 O que há de mal em ser Imperatriz? O que há de mal? Você por acaso conhece Shiraz? Ha, 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 ha. Imagine a nossa Naida transformada em Imperatriz. Aí é que está. Ele nem me pediu. Mandou aqueles brutamontes me pegarem. Guardaremos você esta noite, Naida. E voltaremos amanhã para a caverna, onde você estará segura. Espero que sim. Oh, que homem horrível. Todos os meus homens vencidos por uma pequena sozinha e um burro. Oh, fora daqui. Chamem o mágico da corte. Quero a minha Imperatriz aqui antes do fim da noite. dele. O que é isto? Socorro! Socorro! Suraz! Socorro! Socorro! A Naida está em perigo. Socorro! Foi raptada. E debaixo dos nossos narizes. Devíamos ter levado mais a sério a história dela. Você acha que foi Shiraz? Sem nenhuma dúvida. Parece que ele está decidido a fazer de Naida a sua Imperatriz. De acordo, Sazon. Temos que ir lá buscá-la. Mas aonde? Eu a descobrirei. A areia mágica saberá me indicar. Rosan Cobar. Sim. Sim, é ela. Mas onde? No Palácio de Shiraz. Na planície de Abadã. Fica um dia de viagem. Nunca chegaremos em tempo. Ora, racine. Dica-me, o que significa isto Shiraz? Oh, esplêndido, esplêndido. Você é linda, minha Imperatriz. Oh, que espírito. Eu gosto de mulheres de espírito. Eu vou lhe mostrar. Com os deuses de sete anos de má sorte. Nós passaremos ótimos momentos juntos. Daqui alguns anos, eu serei feia e velha. Poderei até ficar feia e gorda. Gorda, ótimo, ótimo, ótimo. Tudo o que faz me agrada, minha querida. Nunca sonhei que fosse tão talentosa a minha Imperatriz. Pela última vez, não sou a sua Imperatriz. E logo que os Cavaleiros da Arábia cheguem, eles me provarão isso. Deixe que venham. Estou preparado. Sem lidar com intrusos, especialmente com os seus Cavaleiros. Que ruído estranho é esse aí? Nós viemos buscar, não é da Xiraz. Solte-a. Guardas, tratem de prendê-los já. Firme, Cavaleiros. Aí vem eles. Os Azul. E aí vem eles. Os Azul. Os Azul. Os Azul. Isso é que é trabalho de equipe, puxa. Veja se está em apuros. Ah, ah, você não escapará. É uma fera e preciso outra fera. Do tamanho de um leão. Os Cavaleiros continuam tentando salvar você. Eles só pararão quando eu estiver livre. Esperemos. Que negócio será esse? Xiraz nos prendeu aqui dentro. E parece que não há saída. Então nós teremos que abrir uma saída Posso? A vontade Do tamanho de... Do tamanho de quê? De uma tolpeira Boa ideia! Do tamanho de uma tolpeira gigante E agora façamos uma visita a Xiraz Podem iniciar a cerimônia Estou desconfiado que teremos outra luta com os guardas de Xiraz Oh, minha linda imperatriz Finalmente vamos nos casar Não se pudemos evitar O quê? Eles escaparam, guardas? Se dermos duro, poderemos chegar em casa na hora do jantar Se eu lhe arranjar um bom cajado Você cuidará deles? Facilmente, Farik Rosan Comar Obrigado, Farik Lembre-se Seja seado Terá que limpar a bagunça que fez Oh Seus instrumentos de limpeza não são mais necessários, Farik Oh, gostei da limpeza que você fez, Racine Tonto limpinho Mas eu só queria ter uma imperatriz Isto é por minha conta Pensando bem, talvez seja melhor eu continuar solteiro Os Cavaleiros da Arábia A Feira Fabulosa Pes voltou de Bagdá com este aviso feito por Bacar Bacar fará uma feira para comemorar a posse do reino que ele roubou Eu acho que ele vai precisar de uma boa lição E o reforço proposto? Muito bem, muito bem E dará um saco de ouro a todos os vencedores Então nós também entraremos nesse concurso Boa ideia, Farik Ganharemos o ouro e o devolveremos ao povo de quem ele foi roubado Bacar desafia alguém ou alguma coisa que seja capaz de vencer o seu cavalo mecânico Pronto, Zazu aceita o desafio Muito bem, Zazu Você terá a sua chance E como perita em disfarces Farei com que ninguém reconheça você Boa ideia, Naida Pronto Eis o seu disfarce, Dura Obrigado, Naida Está um mendigo perfeito, Duran Agora você, Farik Ora, quer me dizer que sou um palhaço? Ha, 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 ha Está pronto, Racine Creio que está bom Outro? Ha, 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 ha Que coisa mais engraçada Um balão ambulante Será que você quer rir deste balão? Podem rir de mim Essas pernas fazem com que eu me sinta um gigante magricela Depressa, Naida Por que vocês, Azul, estão demorando tanto? Um segundo Estamos quase prontos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Duvido que sejamos reconhecidos Agora façamos uma visita a Bacar Sois muito generoso, Grande Bacar Em estar nos dando este divertimento O circo faz a turma esquecer tudo Que criatura estranha é aquela? Você aí Que espécie de animal é esse? Cuidado com o modo de falar com ele Está vendo uma pura zebra árabe A única em cativeiro Quer dizer que vieram disputar os sacos de ouro? Isso mesmo Vamos, comece o concurso! Nossa primeira prova será um concurso de força Aquele que reduzir o rochedo a cascal em menor tempo Será declarado vencedor Deixe o lugar provar sua força, Bacar Concedido Muito bem Há outro que queira tentar? Eu gostaria de tentar Parece bem grande Mas este não é um concurso para palhaços gordos Eu mostro a ele quem é o palhaço gordo Com punho? Impossível! Isto é brincadeira de criança A turma está alegre com a derrota do meu concorrente Quem é o próximo? Eu! O maior espadachim do reino Um saco de ouro a quem conseguir duelar com Bangor durante três minutos Alguém se oferece? Eu aceito o desafio Você me desafia? Mendigo insolente Vou lhe mostrar como se lida com uma espada Vá cortar melões, Bangor É só o que você sabe fazer com a espada Desculpe-me, grande senhor Mas eu escorreguei Não importa Comecem a corrida Beijo o maior tesouro, Bacar E agora o maior saco de ouro Para quem vencer meu cavalo na corrida de obstáculo Há algum desafiante? Passagem, deixe-me passar Aceitamos o desafio, Bacar Você, velho Quer competir com meu cavalo com isso? Queremos uma verdadeira competição Tá com medo? Com medo disso? Comecem a corrida Duvido que esse animal consiga terminar a corrida Bangor fará tudo para vencer Muita atenção todos Lembre-se de que se o meu cavalo perder para aquilo Terei motivo de riso no reino inteiro Não tema, grande Bacar Aquele animal idiota vai comer muito pó Não posso perder Todos os corpos Portam Rápido, Zazul, rápido Você pode vencer aquele monte de mata Muito bem, Zazul Estamos na frente Nós vamos mostrar o que este cavalo é capaz de fazer Vamos, Zazul Temos de pegá-lo Oh, pobreza Zazul Ele não poderá sentar por muito tempo se eu não fizer alguma coisa Ozan Cobar Sabia do Zazul? Os cavaleiros dores não se esqueceram de nós Vai da frente mesmo Esse idiota não sabe quando está vencido Saia do meu caminho Eu devia saber que não seria uma corrida justa Vamos ver para que é a extubção Eu darei um jeito desse animal ridículo Aí vem ele O Zazul está em perigo Isso não é justo, seu trapaceiro Eu tenho que fazer alguma coisa Mais rápido, Zazul O ponto final está perto Esse animal idiota está me passando a frente Oh, seu trapaceiro miserável A zebra árabe venceu Ela voa como o vento Venceu, Surã Zazul não nos desapontou Muito bem, agora só falta receber o prêmio Eu tentei tudo, poderoso Bacar Mas não pode vencer aquele estúpido burro árabe Burro, é isso? Aquilo não é uma zebra árabe É Zazul Então os outros são os cavaleiros árabes? Certo, e também disfarçados Mas nós seremos os últimos a rir Oh, o prêmio, meus amigos Saíram-se bem para simples mendigos E de mendigos? Princesa Naida Sim, e príncipe Turã Pensaram que podiam me enganar Para masmorra com eles O que? Deixe de brincadeira Do tamanho de um touro Se você for essa gravaleira, fugam Rapine, eu e o te teremos É uma pena deixar o ouro Perder seu povo Espere, Naida Eu darei um jeito Rosam, ouro, roubar Nós vencemos, príncipe Turã Ótimo, o povo apanhará o ouro Você é extraordinário, Parique Só por isso eu levarei todos vocês para casa Rosam, roubar Os cavaleiros da Arábia O espião O espião Mais depressa Macar deve estar ansioso para ver o resultado do último saque Trabalheiros da Arábia Vamos fazer com que Macar jamais veja o último saque Eu apoio a ideia Só existe um pequeno problema Eles estão montados e nós estamos a pé Isso é um problema muito pequeno para o nosso camarada Farique Mas há tão pouco com que trabalhar no oásis do deserto Não há tapetes para voar Ah, mas barricas podem ser voadoras Rosam, roubar Atrás deles, cavaleiros Van Gogh vai ter uma grande surpresa Os cavaleiros da Arábia Derrubem-os Cuidado com a flecha, Racine Eu vou esfriar o ânimo daquele arqueiro Vem no ovo, Racine Agora vamos cuidar de Bangor Eu desafio você, Duran É um desafio do poderoso Bangor? Oh, nós dois sozinhos não podemos com ele Você tem razão Eu dou conta de vocês dois facilmente Como? Nos abanando até matar? Rosam Esse tesouro roubado tem que ser devolvido aos seus verdadeiros donos Há muita coisa para carregar até para mim Isso ajudará Desde um tesouro Solta e no Precisa encontrar os cavaleiros da Arábia E me livrar dele de uma vez por todas Oh, poderoso Macar Sandar, seu mágico real Tem um plano, Excelência Para livrar-se dos cavaleiros da Arábia Tem que conhecer a localização da caverna secreta Continue Os cavaleiros virão salvar o burro Quando eles chegarem, eu estarei esperando Excelente Um espião entre eles Excelente Levem o burro verdadeiro e vamos esperar por eles Tudo tranquilo Vamos, procuremos azul Lá está ele Por aqui Abre-se, meu amor Seja bem-vindo, burrinho Coma, azul Deve estar com muita fome Toma, seu prato pretileto Uma maçã suculenta Nunca vi, azul, escusar uma maçã Nem eu Estive pensando Foi muito fácil salvar o azul Acho que você está certo Finjam que não notam Mas parece que ele está prestando muita atenção O que haverá? Farei um teste definitivo Dardom, eu não puxo sua cauda há muito tempo Este não é o nosso, Zazum Ninguém preferia puxar a cauda de Zazum Parece que é um espião entre nós Vamos abrir o jogo? Não, vejamos o que ele pretende Mas precisamos vigiá-lo constantemente Ele vai formar E desse também vai Do tamanho de um grimo Abre-se, Zazum Fecha-te, Zazum Ótimo Você localizou o esconderijo dos cavaleiros da Arábia Melhor ainda, excelência Sei a palavra secreta que vai abri-lo para nós Leve-nos lá imediatamente Estaremos prontos e em espera Silêncio, burro Estou com os ouvidos doendo Eu disse silêncio Tem certeza sobre a palavra? Ouvi Turan dizer a palavra e a caverna abri-se como mágica Assim que entraram na caverna secreta Eles jamais escaparão Soltem os canhões Abre-se, Zazum Fecha-te, Zazum Abre-se, Zazum Fecha-te, Zazum Abre-se, Zazum Fecha-te, Zazum Abre-se, Zazum Abre-se, Zazum Ei, parece que houve um pequeno acidente Balandor! Pronto, senhor Deixe-me ajudá-lo, seu gorducho Pare de se mexer, seu inseto gordo Você pagará por este insulto Vejam, a quase de Bacaba os ataques com lança As lanças não em rúteis Balandor, Balandor Vejam, um tufão O Joginho Seja bem-vindo, Zazón Você chegou a tempo de ver os fogos Os fogos verão seu fim, cavaleiro Adeus É a sua vez, Farid Rosam, flor Um buquê de Bacar? Que gentileza A luta apenas começou, cavaleiro da Arábia Quem deseja lutar com tanta fúria Não faz parte do nosso deserto pacífico De acordo, Farid? De acordo Ele precisa mesmo viajar um pouco Rosam, com bar Uma viagem pelas montanhas ou pelo mar, parabéns a você E não esqueça de escrever Cavaleiros da Arábia As histórias de Joá A cidade de Joá está em chama De preta vez Investigue o que houve E ofereça ao calefa de Joá a nossa ajuda A ajuda dos cavaleiros da Arábia Você manda, Turã Do tamanho de um pardal Vá embora, passarinho Minha miséria é grande demais para poder ouvi-lo Eu não vim cantar Mas saber dos seus problemas, meu califa Meus problemas? Olha a sua volta Mas quem é você? Eu sou o Vez Um dos cavaleiros da Arábia Os cavaleiros da Arábia? Isto para mim é uma bênção Por favor, ajude-me a recuperar as joias de Joá As joias de Joá? Aquelas joias mágicas Que contém o poder dos tempos? Essas mesmas E foi por causa delas Que os homens de Bacar Destruíram a nossa cidade Vai nos ajudar Sem as joias de Joá Não poderemos reconstruir a cidade Faremos tudo o que pudermos Do tamanho de um pássaro Adeus, passarinho Isto é, amigo Bês E boa sorte Deve ser o acampamento de Bangor Vamos até lá Vamos Vejam A caixa das joias Assim fique de guarda Vamos, Bês Fiquei Firme, Bês Cuidado As joias Quem está fazendo? Guarda 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 Vamos Vamos dar o fora daqui Parem Continue, Turan Eu me encarrego deles Ó atrás deles Não deixem que escapem Eu pego o grandão Por que você não pega isso? Tome Pegue-nos vivos Usem a poção do sono Ah, ah, errou Depressa, Bês Por aqui Aham Bês, veja o tamanho daquele gorila Do tamanho de um macaco O que aconteceu? De qualquer maneira Peguei um de vocês Boa manobra, Bês Isso vai ensiná-lo A escolher alguém Do tamanho dele Andamos Eles não irão longe Me pegaram Não se preocupem, Turan Eu já vou Não, Bês Eles são muitos Traga os outros cavaleiros Peguei você É o que você pensa Do tamanho de um avestruz Realmente magnífico Bacar ficará muito satisfeito Aquele tirano Aquele tirano baloco Ainda não as tem Mas terá Junto com vocês Veja, sentinelas Veja, sentinelas Devem estar guardando A Turan e Racine Precisamos distrair A sensação deles Que barulho Que barulho foi esse Me parece um leão Não, parece mais um tigre comedor de homens Que barulho é essa? É um tigre solto, Saíbe Está me parecendo um burro É um burro Devem ser os cavaleiros Da Arábia Apague aquela fogueira Estão ali Acendam uma tocha Agora, Bé Espande os elefantes Do tamanho de um rato Salve-se quem puder Vamos É a nossa chance De salvar Turan Ei, Zazu Espere por mim Oh, não Vai Agora, Zazu Vem a volta Peguei Não há tempo para parar agora, Naida Nós temos o que fazer Naida Oric Tire-nos daqui Pai Um elefante Ó, o que Desta vez Não fica parado Muito bem Turan Atrás de você Desculpe desapontá-lo, Bangor Mas nós estamos de saída Não com as joias Você é muito lento, Bangor Vou levar essas joias para Bacar Diga que eu escapei outra vez Diga, Bangor Garoto insolente Pronto, Bangor Pelo menos tem alguma coisa para levar para Bacar Muito bem, meus amigos Derrotamos mais uma vez o perverso Bacar É agora ver se você não se importa Eu sei, eu sei Uma carona para Joar Do tamanho de um camelo Pobrecinho do B Sim, realmente hoje ele está sobrecarregado Sim, realmente ele é o cavaleiro da Arábia que faz mais força Os cavaleiros da Arábia As prisioneiras A princesa Casmin tem que desaparecer antes de ser coroada amanhã Não pode falhar, Bangor Assim será feito, poderoso Bacar Ótimo Então nada me impedirá de ir a El Bolar e reclamar o trono Eu tenho que avisar os cavaleiros da Arábia Do tamanho de uma Arábia E essa é a história do malvado Plano de Bacar Se queremos salvar a princesa Casmin Temos que agir depressa Vamos logo para a El Bolar Abra-te, Césamo Tem que vir conosco, princesa Casmin É a sua única chance Farei o que diz, Turan Minha cidade tem que ser salva de Bacar Tarde demais Bangor está chegando no palácio Ainda há tempo Eu me disfarçarei como a princesa E darei tempo para que se afastem bem Obrigada, princesa Naida Mas será muito perigoso, Naida Não com o Zazu ao meu lado Logo que a princesa Casmin estiver em lugar seguro Nós voltaremos, Naida Agora estamos só, Zazu Escuta, esconda-se até o chamar Sua aparência se for necessário Aí está a princesa Vem, dona Solte-me Só a princesa Casmin Nós a pegamos, Bangor É o que você pensa, seu macaco Se fizer mais alguma tolita Estou capaz de ficar canjada Uma simples moça não pode lutar com Bangor Que tal uma moça e um burro? São solos Nunca aprendem Peguei o burro, Bangor Ótimo Ah, isso não Solte-se Se não eu vou Solte-se Brigamos a princesa Ótimo Tragam-na aqui E vejamos o rosto que o véu esconde Ah, eu desconfiei Essa é Naida Dos cavaleiros da Arábia Sim E parece que você falhou outra vez, feioso A princesa Casmin está em lugar bem seguro Sim, mas acho que você esqueceu que está conosco Naida e Zazu sumiram Bangor deve sermos feito, prisioneiros Não se preocupem Eu seguirei Do tamanho de um cachorro Atrás dele, vê Ele pegou a pista Tomara que sim Estamos indo para Bagdá Pronto, a moça está presa E estas correntes prenderão o povo E quando os cavaleiros vierem salvar você Estaremos à espera Graças a Deus eles se foram Agora vamos sair daqui, Zazu Sejamos Uma cota com um gancho Se eu alcançar Com um pouco de sorte Conseguirei acertar aquele lustre Consegui Agora, Zazu Faça o lustre Ótimo, Zazu Já chega Lá vai Lá vai Fiz barulho, mas deu certo Uma destas chaves deve soltar você, Zazu Pode cuidar daquela porta Mais um deve chegar Devíamos ter adivinhado que eles trarem o Naida para Bagdá Espero que ela esteja bem Não precisamos nos preocupar Naida e Zazu parecem ser tudo sob controle Precisaremos da ajuda de vocês Os cavaleiros da Arábia chegaram como nós esperávamos Parece que temos que entrar em ação Realmente está na hora Esses são meus, curado Isso foi uma brisa, Racine Deixe-me cuidar desse Hein, guarda, guarda Farid, aí vem mais Não se preocupe, Naida Farid cuidará dele Rosan Fernandes Boa, boa manobra, Farid Ah, parece que isso aqui está ficando cheio de guardas de macacos Sem razão, Racine Eu os espalharei Do tamanho de um milhão de abelhas Agora, gorducho, trocamos de poderes Vocês são, você agora é nosso prisioneiro Só por um momento, Turan Ninguém escapa do meu palácio Bangor está de guarda Talvez sim, talvez não Tem uma ideia, Turan Estão fugindo, Bangor Não, espere Veja Eles pensam que nos enganam A moça está escondida atrás da cortina Pacar, é você? Chegou o momento Veja, vamos Seu incompetente Passará seis meses na masmorra Eu prometo Não sei por que, Pacar está jangado Afinal, eram os meus melhores sapatos Sim, e seus sapatos salvaram a minha cidade Por isso, eu lhe mandarei mil pares Enquanto isso, Naita Eu vou lhe conseguir um par novo Rosam, sapatinho Onde estão? Opa, errei por dois pés